Meu nome é Alessandro Werneck, eu sou formado no curso CEAF aqui da GV, Master in Financial Economics, e eu queria contar um pouco da experiência que foi fazer esse curso. Acho que foi muito importante porque abriu a minha mente para diversas áreas que eu não tinha tido na minha graduação, matérias como macroeconomia, microeconomia, finanças corporativos e investimento eu não tinha tido, então foi algo novo e as aulas foram muito boas. E agora eu fui aprovado em dois mestrados na Europa, na Business School de Grenoble e também na Business School de Frankfurt. E a GV teve um papel muito importante nisso. Para começar, eu fiz diversos contatos aqui, muito networking com alunos e também professores, estes que me forneceram as cartas de recomendação que foram de grande importância, e também o fato de ter tido matérias como microeconomia, finanças, todas do curso, eu acho que tiveram um peso muito grande na minha admissão em duas, nessas duas universidades. Então eu recomendo com certeza o curso que eu fiz aqui na GV, as aulas são muito boas, os professores são muito bons e acho que é um passo muito importante para ter sucesso na vida profissional. Obrigado. Obrigado.